Hoje eu vou abrir uma mini-brand pra vocês verem. São comidinhas minias, ó. Então vamos abrir mini-brands. Essa é a série 2, tá? Já teve uma série 1, mas creio que já se acabou. E aqui tem algumas que eu tenho, olha. E são algumas que eu abri duas uma vez. Então vamos ver se eu tenho sorte em abrir essa aqui. Vou abrir uma de cada vez, tá? Aqui tem um zíper pra você abrir. É assim, ó. Quando ela vem, você vai explodir isso aqui, ó. Vai tirar isso aqui. Tem outro plástico aqui, ó. Preparados? Fim 5. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ó! Molho barbecue. Temos um panfleto. Aqui tem todos os produtos que você pode colecionar. Esses são raros. Lumina no escuro. Metálicos. Comuns. Vem cestinhas. Tem esse aqui também. Vamos pra parte 2. Uma caixinha de arroz e feijão. Outro molho de barbecue. Um molho de limão, creio eu. Último. E aqui temos uma caixinha de suco de limão. Limonada. E aqui está a nossa mini brand de hoje. Me siga pra mais. Mini brands. E aqui está a nossa mini brand de hoje. Vamos ver o que tem aqui. 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 Obrigado.